Doutora Luzia, como que você conheceu a Suzane? Na verdade, Luciana, eu sou advogada, eu sou criminalista, tá? E eu sempre tive grande interesse nessa parte criminal. E a Suzane, em certo ponto, ela me interessou. Sim, você é advogada normal. O caso dela me interessou muito, como também outros casos. E eu acompanhava muito a mídia. E eles diziam que a Suzane recebia, em média, por dia, 100 cartas. Mais ou menos 100 cartas. Essas cartas eram algumas de apoio, outras de repúdio. Pessoas variadas que acabavam escrevendo pra ela. E eu, um belo dia, tive a ideia de escrever uma carta pra Suzane. E ela te respondeu? Na verdade, demorou um certo tempo pra ela me responder, mas ela me respondeu. Você foi visitá-la? Na verdade, depois eu me tornei uma das advogadas dela e advogada da avó dela. Tá. A avó dela precisa de uma advogada... Na verdade, Luciana, a avó dela, a avó paterna, dona Margot. Então, ela é mãe do pai que a Suzane mandou matar. Isso. Ok. A dona Margot, ela tinha... Mesmo após o crime, ela tinha um desejo muito grande de estar com a Suzane. Após a Suzane ter matado o filho dela. Exatamente. Entendi. Ela tinha um desejo, assim... Ela falava que seria a última coisa que ela queria fazer na vida dela, que era um encontro com a neta. Ah, de repente, por uma razão... Ela comentou qual era a razão? Não, ela perdoou a neta. Tá. Entendeu? Então, ela queria dizer isso pra Suzane. Certo. E eu fui contratada, à época, pra fazer esse pedido. Essa ponte. E eu fiz esse pedido e esse pedido foi negado, porque a dona Margot, ela tinha dificuldade de locomoção. Certo. Ela não... Não podia andar direito. É, exatamente. E aí a Suzane teria que ir lá. Isso. E aí não deixaram. A Suzane teria que sair, né, com uma escolta. A cara da Eliana. Isso. E ver a avó. A cara da Eliana. O que foi negado, né? A promotora está dizendo nem, nem... Não rola, né, Eliana? Já basta ela sair no dia das mães, no dia dos pais, né? Nada, né? É não. Nada. A prisão perpétua é pouco ali, né? Eu vou até usar como o exemplo que a Luzia falou, da avó dela. Essa avó, ela não tinha muito contato com a avó. Ela passou a ter contato com a avó quando a família dela virou as costas pra ela, porque ela matou os pais. Então, o que que ela fez? A avó, já bem idosa, ela se aproximou da avó. Ah, entendi. E essa avó acabou deixando uma herança, um apartamento que vale um milhão de reais. Ah, entendi. Pra ela? Pra ela, a avó deixou pra Suzane. Não pode deixar, não deixou pro menino também, pro irmão? Não, ela fez uma reunião com a família, o André já tinha herdado todo o patrimônio dos pais e a avó disse isso, já inclusive perto de morrer. Ela disse, olha, o certo era repartir a herança entre todo mundo, mas eu queria pedir a permissão de vocês pra deixar tudo pra Suzane, porque você já herdou toda a herança dos seus pais e a Suzane, quando sai da cadeia, precisa refazer a vida. E eles concordaram.